Oi gente, eu sou a Thaís, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes e estou aqui hoje do lado do deputado Zaratini, perguntando e conversando com ele sobre a nossa mobilização e a nossa campanha da lei de cotas. O deputado tem cada vez mais firmado esse compromisso com os estudantes com a nossa campanha e com a luta da União Nacional dos Estudantes. É, nós estamos lutando para a gente garantir que a lei de cotas permaneça, inclusive com as cotas raciais, porque a direita quer acabar com as cotas raciais e a gente quer avançar, a gente quer o auxílio permanência para que o estudante não apenas entre na universidade, mas consiga concluir o curso. Então é necessário recurso para o transporte, para a alimentação, para a internet, para os livros e é por isso que a gente quer aprovar também o auxílio permanente. Por isso que nós estamos aí trabalhando para a prorrogação da nossa lei de cotas. Obrigada e obrigada deputado. Acompanhe aí tanto as nossas redes da Unicom, mas as redes também do deputado para acompanhar esse grande debate que vai tomar conta do Congresso, que é a nossa companhia das contas. Obrigado. 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 Obrigado.